Olá pessoal, hoje eu vou compartilhar com vocês 10 fatos fascinantes sobre o filme Avatar. Este épico de ficção científica e aventura de James Cameron conquistou o mundo com sua história envolvente e efeitos visuais deslumbrantes. Desde a criação do mundo de Pandora até a tecnologia de captura de movimento, vou lhe contar tudo o que você precisa saber sobre Avatar. Então, junte-se a mim para este passeio emocionante pelos bastidores deste incrível filme. Ah, e se você quiser ver mais vídeos como este, não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo futuro. Vamos começar! 1. Avatar é um filme de ficção científica e aventura de 2009, dirigido por James Cameron e produzido pela 20TH Century Fox. 2. O filme é ambientado no planeta fictício Pandora, que é habitado por uma raça humanoide chamada Navi. Eles têm uma conexão espiritual com a natureza e o meio ambiente de Pandora. 3. Para criar o mundo de Pandora, James Cameron trabalhou com uma equipe de mais de 900 pessoas, incluindo especialistas em efeitos visuais, designers de produção e animadores. 4. Avatar foi filmado com tecnologia de captura de movimento, que permite que os movimentos dos atores sejam capturados e transformados em animações em computador. Isso foi usado para criar os personagens Navi e as criaturas de Pandora. 5. O filme foi um grande sucesso de bilheteria, arrecadando mais de 2,7 bilhões de dólares em todo o mundo. É o segundo filme de maior bilheteria da história do cinema, atrás apenas de Vingadores, Ultimato. 6. Avatar foi indicado a 9 prêmios do Oscar em 2010, incluindo melhor filme e melhor diretor. Ele ganhou 3 prêmios, incluindo melhores efeitos visuais. 7. Avatar 2 é um dos filmes mais vistos em 2023. 8. A produção de Avatar gerou controvérsia por causa das semelhanças entre o enredo do filme e o da animação japonesa, G do Senki. James Cameron negou as acusações de plágio e disse que sua inspiração para o filme veio de outras fontes. 9. O sucesso do filme inspirou a criação de uma área temática de Avatar na Disney's Animal Kingdom, que inclui atrações como a Avatar Flight of Passage e o Navi River Journey. 10. O filme também teve um impacto cultural significativo, popularizando o uso da palavra Avatar como um termo para representações digitais de pessoas em jogos e redes sociais. Gostou desses 10 fatos sobre Avatar? Então, deixe o seu like e comente abaixo compartilhando o que você mais gostou sobre o filme. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, não perca mais tempo e clique no botão de inscrição agora mesmo. Assim, você será notificado sempre que eu postar um novo vídeo. Obrigado por assistir!